Nossa Senhora! Eu tô até chorando. Gostou da surpresa? Quem que aprontou essa daí, Tânia? Meu nome é Tânia, eu sou analista de recrutamento e seleção aqui da MRS. A gente tá aqui hoje, né, pra fazer uma avaliação de competências, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas. E aí, Felipe, não tem resposta certa nem resposta errada, tá? Você entende que em algum momento aí na sua rotina, no seu dia a dia, você chegou a exercer o papel de líder? Sim, sim. Eu fiscalizo a turma da terceira, a turma da terceira da trava de dormente também. Procuro ser uma referência pra equipe? Sim, sim. Eu já fui monitor de manobra. Você se relaciona bem aí com outras pessoas? Com as pessoas do seu trabalho, na sua vida pessoal? Nossa, com certeza, né? Eu tenho 11 anos de MRS, graças a Deus. Por onde eu passeio? Gosto de todo mundo, pessoal. Todos, todos, né? E você se considera uma pessoa comprometida, Claudinei? Sim, sim. Até hoje eu tenho um orgulho da Nádia de entrar na MRS. Então, eu também tenho medo da Nádia sair dela. Então, eu... Por exemplo, meu coordenador, ele decidiu uma tarefa pra mim, eu procuro fazer... Eu procuro não. Faço ela até o final. E você é do tipo de pessoa que desperta confiança nos outros? Me perguntam. Eu também tiro dúvida também quando eu tô ali na suspeita. A gente trabalha numa área que qualquer que a gente der fica muito ruim, né? E assim, por que você acredita que há um exemplo? Por feedbacks recebidos, né? De pessoas da minha própria equipe. Procuro dar o melhor de mim, né? Nem só no meu trabalho, como também na minha vida pessoal, né? Não tenho problema nenhum de perguntar. Acho que vergonha é você errar de não perguntar. Então, assim, levando em consideração, né? Essas respostas que você me trouxe, né? Esse pouquinho que a gente conversou, eu acho que a gente tem, né? Uma vaga indicada aí pra você, Claudinei. E não sou só eu que acho isso, né? A gente tem uma vaga que você, na verdade, já exerce. A gente tem uma vaga de super pai. Nossa Senhora. Aí... Aí são os melhores presentes que eu tenho na minha vida. O que você acha? Tá me ouvindo? Tá. É, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, viu? Gostou da surpresa? Quem que é pronto essa daí, Dani? Nossa, eu tô movido mesmo aqui. Obrigadão mesmo. Mas Deus sabe... Quanto posso agradecer a vocês por isso. É, vem pra mim de cada um dos dois, tá? Eu tô até chorando. Eu só tenho a agradecer. Muito. Muito obrigado, tá? Agradecer mesmo a oportunidade, o momento. Tá bom? Muito bem, nossa. Só agradecer mesmo a vocês aí e tal, por tudo aí. Foi assim, é uma coisa muito boa mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.